Olá, torna! Olá, torna! Olá, torna! Olá, torna! Tá assustado? Eu... eu não esperava. Eu também não esperava que você ainda fosse me ligar, me procurar e me convidar pra jantar. Como assim? Quando minha mãe me deu o recado, eu simplesmente não acreditei. E você? Consegue imaginar porque foi que eu vim? Eu prefiro que você diga. Ah, eu digo? Sabe essa curiosidade que a gente tem de rever as pessoas? E de querer que os outros vejam a gente quando a gente tá ótima? Quando a gente virou a página? Mais do que virou a página? Quando a gente leu o livro todo e... passou adiante? E você? Por que que você me ligou? Você... Você mudou completamente. Eu não tô mais camuflada de patricinha. Aquele era um disfarce. Sério? A gente veste fantasias com medo que os outros não gostem da gente, que os outros rejeitem a gente. Com medo que a gente seja diferente dos outros. Mas a gente é diferente. Cada um é diferente do outro. Eu assumi a minha diferença. Foi isso. Entendo. Em parte, graças a você? A mim? A você. O meu mundinho, a minha redoma de cristal, tava toda trincada. Mas quebrou com você. É isso? Não, não, não. Eu não tô criticando, não. Foi ótimo, Tony. Foi ótimo. Não tá vendo? Agora eu faço o que eu quero e eu digo o que eu penso. Eu rasguei os regulamentos e eu não quero mais saber das conveniências. Eu não vivo mais como se eu estivesse num palco. Pra ser apreciada pelos outros. Preocupada em ser aplaudida por todo mundo. Eu não faço a menor questão que ninguém me aprove. Aliás, eu não faço a menor questão em saber o que todo mundo pensa. Eu só quero é ser feliz. E eu tô sendo. E se isso incomoda os outros, os outros é que se danem. Chocado? Realmente. Você é outra pessoa. Muito prazer, Raíssa. Ó, eu vou ao toalete. Pede uma tequila pra mim, por favor. Claro. Alô, hein? Não entendi. Simplesmente não entendi. Se você puder me explicar por que fez isso, sei que existe alguma explicação. Era preciso, Tony. Era preciso pra quem? Aide, eu vim de Miami pra ver você. Pra conversar com você. Pra tentar entender aquele nosso último encontro. E é assim que você me trata? Me passando adiante como se eu fosse, sei lá, um chato que você tivesse conhecido ontem. A Raíssa foi embora. Não, não, se eu tivesse avisado, você não aceitaria. Não, você não aceitaria. Eu conheço você. Foi o máximo da desconsideração. Mas eu mereço. Depois do que você me disse, Miami, se eu ainda estou aqui, tentando ouvir você, tentando entender você, eu mereço. Ah, ela já tá vindo. E então? Eu atrapalho? Você tava no telefone? Não, não. Eu só tava avisando ao meu grupo de trabalho em Miami que eu ainda vou passar alguns dias aqui no Brasil. Ah. Tá bom. Então, você já conseguiu descobrir o que foi que nos aproximou? O look of love is in your eyes O look your smile can't disguise O look of love Ei, Sarah. Exatamente o que você pretende agindo assim comigo? Testar. Se nós temos alguma coisa em comum. Se é que algum dia nós tivermos alguma coisa em comum. Você quer tomar um vinho no meu quarto? Acho que lá a gente pode conversar mais à vontade. Por que não?